Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler com você em 2ª Reis, no capítulo 5. Acompanhe essa leitura comigo. Inamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Inamã. E disse esta a sua senhora, Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja só, Namã era chefe do exército, e ele era leproso. Nós conhecemos na história bíblica que os leprosos, eles não poderiam viver dentro da sociedade. Eles não poderiam viver dentro das cidades muradas. Existia uma outra cidade, onde os leprosos viviam, ou se não, eles viviam no deserto. Mas Namã, por ele ser chefe do exército, um homem muito importante, o rei acabou aceitando Namã dentro do palácio, dentro da sociedade, o que era contra a lei. Mas o rei aceitou Namã a viver no comando do exército. E aí acontece que Namã um dia ele resolve invadir a cidade de Israel, ele invade, e quando ele invade a cidade lá em Israel, ele traz para sua casa uma jovem, e essa jovem, ela era serva de Deus, ela era conhecedora da palavra de Deus. E aí ela conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o profeta Eliseu, e ela vendo a situação de Namã, ela vendo o sacrifício, a doença de Namã, ela falou para sua senhora, Oxalá que se o meu senhor estivesse em Israel, lá tem o profeta que poderia curá-lo desta doença, desta lepra. E aí a mulher de Namã, ela fala para ele, e ele comunica com o rei, e o rei envia uma carta ao rei de Israel, o rei da Síria, pedindo para que Namã fosse curado lá. E nós conhecemos a história que Namã foi, e Namã ele voltou curado, porque ele encontrou-se com o profeta, e ele voltou restaurado, sem lepra. O que é que Deus tem para você nessa história, meu amigo e minha amiga? As vezes nós estamos dentro de alguma situação, ou dentro de algum ambiente, que nós não queremos estar. As vezes nós perguntamos para Deus, meu Deus, por que é que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo neste lugar, nesta empresa, neste ministério, nesta cidade, nesse país, você que mora fora do Brasil, as vezes tem momento que nós perguntamos o que é que nós estamos fazendo em determinados lugares. A verdade é que cada um de nós somos um enviado de Deus. Por pior que seja a circunstância que muitas vezes nós estamos vivendo e não entendemos, é porque Deus tem um trabalho conosco, Deus tem uma obra na nossa vida, justamente dentro deste local, e as vezes nós não entendemos. Aquela menina estava sendo escrava na casa de Namã. Mas aí o que acontece? Ela continuou fiel a Deus, ela continuou acreditando, ela continuou buscando a presença de Deus. E a partir do momento em que Namã foi curado daquela lepra, por intermédio daquela escrava, eu tenho absoluta certeza que Namã mudou a posição daquela menina dentro da sua casa. Ou até mesmo deu a ela a liberdade de voltar para a sua família, porque ela havia feito algo que ninguém nunca fez. Ela havia feito uma descoberta para Namã, que lá em Israel existia um profeta que poderia curá-lo. Meu amigo, de repente você precisa abrir a sua boca aí, onde você está, e você dizer às pessoas que há um Deus que pode resolver problemas. De repente Deus te colocou dentro dessa situação que você está vivendo, ou dentro desse ministério, desta cidade, deste país, para você anunciar para alguém que há um Deus no céu que cura, que salva, que batiza. Há um Deus no céu que resolve problemas familiares, conjugais, resolve problemas financeiros. De repente você está vendo pessoas se enforcando simbolicamente, financeiramente, pessoas que estão morrendo conjugalmente e você não está dizendo nada. Diga para essas pessoas que há um Deus lá no céu e que esse Deus pode resolver os problemas dessa pessoa. Não fique calado. Quanto mais tempo você ficar calado, mais tempo você vai demorar aí dentro de onde você está. Quanto mais tempo você ficar parado, muito mais tempo você vai ficar aí. Porque Deus permitiu com que você estivesse aonde você está para você fazer a obra dele, para você salvar alguém, para você resolver problemas de alguém. Mas você está intimidado, você está calado diante da situação, você só está assistindo as misérias acontecer e você não está tomando atitude. Meu amigo, faça como aquela escrava. Minha amiga, toma uma atitude a partir de agora. Se você quer sair de onde você está o mais rápido possível, então começa a tomar uma atitude de falar, de fazer aquilo que Deus quer que você faça. E quando você terminar de fazer, Deus trará você de volta à sua terra natal. Deus trará você de volta à posição da qual você tem saudade de exercê-la. Deus vai te trazer de volta às suas origens, mas para isso você precisa abrir a tua boca e dizer às pessoas que precisam de você que há um Deus no céu. E esse Deus resolve todos os problemas e todas as situações difíceis. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. Amém.